E aí, quanto foi teto, mano? A briga vai ser interessante, hein? O Gu me desafiou aqui, mano. Chamou eu pro pega. Então, vai ter. O que mais eu peguei entre os dois, hein? Quem leva? Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um... Galera, é o seguinte. O Gu me desafiou aqui, mano. Chamou eu pro pega. Então, vai ter. Quadradinho contra um G3 1.6. O nosso é 1.8. O dele é álcool, o meu é gasolina. O dele é injetado, o meu é carburado. Quem será que vai ganhar essa brincadeira aqui, galera? Vamos tirar um tiroteima aqui bem bacana. Eu vou gravar aqui na cabeça pra vocês. E é isso aí, mano. Faz o seguinte. Se inscreve aqui embaixo. Deixe seu like e seu comentário. Esse vídeo aqui merece, mano. O golzão tá esquentando aqui. Vamos derreter. Bora. Quem ganhar vai com o sítio ali, hein? Oi? Quem ganhar vai com o sítio, ó. E aí, quem ganhar do sítio vai com a BMW. Caramba. A BMW não dá, pô. É difícil também não. É. A briga vai com o sítio ali, mano. A briga vai ser interessante, hein? Tá valendo, hein, galera? Ó o gol já. Bora. Vamos de goleta aqui. Vamos de goleta aqui. Ó. O que vai ser o peguinho entre os dois, hein? Quem leva, né? Não sei, mano. Tô confiante. Tô confiante. Tá confiante? Tô confiante. Vamos ver. Vamos lá, então. Vai lá, galera, ó. E aí, galera? Será que nós leva? Vamos ver. Parar aqui do lado do Google. Eita, porra. Vem um sítio agora, irmão. Nossa, agora o bagulho ficou doido, galera. Tá bom, assim. Vai sair em Amilhão? Ah, mas tá mó chuva da porra. É. Tá bom, vai. Ó, na... Ele que vai dar a partida? Ele que vai... Ele que vai dar? É. Ah, ele saiu bem melhor, galera. Andou junto comigo. Saiu bem demais. Vamos mais pra trás. Tá bom, aqui? Tá bom, aqui? Eu não acendi a luz, hein? Tá. Agora acendeu o apesão. O regulador escapou. Ah, é? Parou? Deu ruim, galera. Você viu que na segunda eu saí melhor, né? Saiu. Aí foi top, hein? Foi. E aí? Quem que deu? Quem que levou? Essa é a questão. Não sei. Da hora, hein, galera? Tipo assim, eu acho que quando a gente fosse acelerar mais de alta, aí sim o golzão ia levar na frente, né? Mas saí no parado, você viu que deu bom. Ô, o Márcio caiu contra você lá. Ah, é? Vai lá. Vocês dois. Vamos ver. Aqui na braça. O regulador escapou, velho. Tá, eu vou só mais uma, hein? É, mano. Golzinho. G3. Quando entrou a segundinha, mamou, hein? Salame. Aí os caras vêm de BM agora, aí não dá, pô. Aí não dá, meu amigo. Mas vamos brincar, né, galera? Isso é uma brincadeira mesmo, saudável. Vamos ver o que que vira aqui. Tá. Tá. A BM, andamos junto. Andamos junto com a BM. E aí, galera. Deu bom, hein? Andamos junto com a BM. Eu vou falar aqui com o Gu agora, rapidão. Aliás, vamos lá dar ajuda de você. Bora, bora. Escapou o trambulador aqui, velho. Conseguir ele pra conseguir entrar o macaco aqui embaixo. Rapaziada, vou ajudar o Gu aqui e depois nós trocarmos mais ideia. Galera, o seguinte, o videozão foi esse. Foi muito louco o acelheiro. Foi, tipo assim, foi só um teste mesmo, uma brincadeira. A gente não ia fazer lá. A gente ia fazer num lugar bem mais espaçoso, né? Só que aí resolveu fazer lá mesmo, saindo parado. Enfim, foi essa bagaceira aí que vocês viram. Então, inclusive, fiquei até feliz que o Guzão, nas saídas, a gente conseguiu sair um pouquinho junto com a BM, né? Lógico, porque nunca eu vou conseguir na vida andar junto com a BM 2.0 turbo, né? Um golzinho 1.8 aspirado. Mas, enfim. É isso aí, galera. Vocês curtiram o videozão? O acelheiro foi? Louco. Então, faz o seguinte. Eu acho que não teve, de fato, um vencedor. Se vocês quiserem parte 2, com mais espaço, mais reta, mas seta o dedo no laicão aqui e comenta aqui embaixo também, mano. Tamo junto. E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Primeira largada aí eu acabei saindo bem mal. Na segunda eu saí melhor. E aí escapou o trambulador do Gu. Mas, enfim. Foi isso. Se vocês quiserem parte 2, coloca aqui embaixo. Valeu, galera. Tamo junto e tchau.